olá amigos olá amigas olá chavalos e chavalas que passa gamers como é que estamos espero que esteja tudo bem com vós outros por aqui está tudo ótimo e aqui em snow runner hoje estamos temos sessão 12 explora e expanda onde temos este caminhão que é um deles que já vem incluído aqui em europa tem um valor de 6 e 99 este já está incluído no dls também vamos ter que desbloquear este apesar da temos aqui mas temos que desbloquear já podemos comprar porque já lá encontramos mas não vamos comprar já que teremos um de oferta e exploradores também teremos outro de ls que existe já que vamos ter aí umas missões citas interessantes também vamos encontrá-lo aqui no mapa o teremos que explorar e encontrar mas oi vamos encontrar encontrar não vamos a ser aqui a primeira missão para que tu podas e já desbloquear e vamos a ser aqui uma missão já que vamos ter que ocorrer 2 vigas de metal que se serve que é para arreglar uma fonte eu estava acendo na missão que teremos que desbloquear estava aí acendo na missão e me estava tornando su su super impossível que tive que abandonar a missão por isso recomendo antes de desbloquearem-se pelo caminhão a ser esta missão da cruz é muitíssimo mais fácil temos que ir à fata de que eu já me passei temos que ir ao almoçar e à passada voltou-se temos que entrar por aqui temos que ir ali a ordem sem trabalhar os dois e este aqui é o bendito o podes agora equipar-te com aqui no mar eu tenho estes para barro e vai muito bem em Nieve não está muito bem em carreteras são muito malas mas é para barro aqui temos um armazém para poder buscar pegar tem este DLS está muito interessante está aí o adversário de jogar e quem eu quero provar para você já só deixei-me cantar nós estamos jogando em playstation 4 já que eu tenho de oferta comprei a oferta comprei a versão a versão mais cara e agora me regalaram este DLS com um novo mapa que está está o mapa por aquilo que eu tenho jogado nada nada vou explorá-lo a 100% este mapa Canadá e um saludo para o Canadá o que está e o o a o o o o o o o e o o o o o o A segunda missão já não podemos acertar esta, a segunda missão já podemos acertar. Já creio que esta vai ser um pouco complicada para podermos cruzar aqui. Já que aqui parece que não, mas aqui o Bandit não é um canel de tinto, não é um colob. Este é o ultimato de atualização dos jogos de Time Splendid. Já saberes que não poderes descargar mods atual para Playstation 4. Eu em Playstation 4 estou acendo as missiones, todas vagalmente. Mas em Bacê estou acendo algumas trampas. Estamos mais explorando modos, explorando modos, deixando a mano aí aos nossos subscritores. Já sabes, bem venido aqui ao canal e não olvides de ser feliz. Principalmente de ser feliz. Estamos aí inevitando a porta também. E com um regalito aí para os nossos subscritores. Estamos dando aí um mando, regalado aí um mando aí para Sevilla. E aí para o norte. O último sorteio. E vamos regalar outro, agora vamos lhe dar. Este é o carga, madeira, metal. Pigas de metal. Pigas de metal. Pigas de metal. Se formos por adelante, vamos ter que acer um... Um embersão de margem, entrar dentro. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui Este remolque não é as coisas que a pele Não arrastra-se atrás Vamos Está aí atrás, imperrante-se Está bem simulado aqui SnowRun O jogo de canhões bem simulado Fim de hoje trouxe um amigo meu De caminhão e eu não sei porque havia uns jogos assim Estou para sair de um viaje De um barcelona Para nadar com um pacto de ferroça E aí Bem vendo aí os vídeos do canal E aí Não sei ver que havia jogos assim Está bem bem Eu recomendo É um jogo que eu recomendo a todos Porque ele gostou dos canhões Não sei E também há aqui SnowRunner É um jogo Como é? É Como é? Realista... está... está... cem por cento... Teremos muitas construções de casas para ser... Mas eu creio que com o que vamos a desvotear agora em seguida... Creio que vamos a... A ser bonas missiones e maravilhas... Há três veículos novos... Que é esse aqui o Anguete e o GAT e o Fetrofiller... São estes três... Mas para desvotearmos o GAT... Teremos que... Primeiro arreglar aqui a ponte... Aí... Pernam as mãos... Aí aqui é uma ponte assim... Está a ponte... Descarregar... Bem... Bem... Agora vamos... Continuar... A missão... Para... Será que eu vou... Para... 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 Assim... Agora... Entra... Para... Está na barra Está interessante Este jogo está super Como é Eu por exemplo Estava a tentar Ir aqui por esta ruta Ir aqui por esta ruta Mas é impossível Vamos entrar Por remoto É impossível Se vais a correr O remoto não está aqui O remoto com a Aqui não é o sitio Onde ele está E ele há que Acoplar com a restaurante Ai Vamos ver se ele Vai para trás Vai ser Complicado Complicado Vamos Vamos Acopular cabestrante Não vai Não vai Não vai Vamos ter que coger outro caminhão, calheira, vamos ter que coger aqui o coloque, e aqui esta que teremos mais força para poder remontar. A seguir ainda vamos ter que coger uma cisterna, mas aqui por aí com estes já não vai ser tão complicado. Vamos ter que coger uma cisterna, vamos ter que coger uma cisterna. um pelinho está completamente emperrado o que está a passar é que ele está a levá-lo o que ele está a levá-lo o que ele está a levá-lo o que ele está a levá-lo e eu creio que ainda estou a ser mais barro parece que não mas este barro que complica mais a mission é que me tasquei aqui de uma maneira ai é acende ai o vídeo e agora entre os dois e agora entre os dois mais esquisita vamos eu estou ai contra o poste vamos 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 mudar de caminhão mudar de caminhão mudar de caminhão super kill vai op oh de novo ai vamos 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 vai 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 já tem a pressão já não vale a pena também multiplicar-vos mais a ver Também tem bastantes acessórios aqui, é bem dito, e então aí um saludo especial para os nossos últimos comentários, e um saludo aí para os nossos subscritores, e um saludo para o nosso amigo Rosamaria, Ruben Edgard, Kevin Tigan, um saludo aí para a Argentina, e aí também para Furiosa, Pablo Domingues, e especialmente para ti que estás desse lado, já sabes, não deixes de ser feliz, e já estamos aqui atascados de novo, que bem, este bandido não és, não és bandido, não és bandido, vamos, 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 aqui é um negócio, com, com escuro o mapa, hoje de noite, já estamos a entrar no piso seco, vamos, 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 não, não pode, não é cabestrante, sim, que há, vai com o placa cabestrante, E agora puxamos, ele puxou um pouco para fora e já estamos, já estamos fora de novo. Já estamos, já chegamos, o caminhão vai estar aqui, não vai estar na posição onde estava. Eu acho que eu vim a correr aqui, mas com o bandido não o podeis, aqui na Cittais de Apuio, esta zona aqui na Cittais de Apuio, o volquete vai estar aqui. E agora só podemos provar aí o taller. E aí E aí E aí E aí E aí E aí mas quase completado são duas fases vale agora teremos que ir mover ao talher mas personalizar anidar marco porque o outro marco é este com anclar abaixo agora teremos este e sair do talher agora teremos que recolpensa e nós e postar e 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 agora já temos e e e e o nosso e vamos ver que marcos e 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 Fondatore extremo, eletroclave, por eletroclave, não há, não há, não há, não há, não há Direcione, bonitíssimo, a Soprano, o remoto, o remoto disponível, o esposo de camara, o espanyol em classe alto O que eu descobrirei, já vos direi, no próximo vídeo. Direção, muito, muito. Tienes que conseguir muito mais cuidado. Bem amigos, então é tudo por hoje, já se sabe, ser feliz. Não olvides de se subscrever para o canal. E principalmente ser feliz. Os luzes. O Tienes. O Tienes. Personalizar. Só temos combustível. Não sei o que parece. O Tienes. O Tienes. Podemos acoplar. Outra mola. Não. Mais. Molas. Primeiro. O Tienes. Aqui. O giro de El. O giro aqui do... O mercado. É-se muito, muito lento. Muito. Bem amigos, então já sabe, ser feliz. Não olvides de se subscrever-te ao canal. E esta à próxima. Tchau. Fui.